A reunião foi uma indicação da OAB Nacional depois dos resultados das manifestações realizadas em várias capitais brasileiras. O movimento que começou pacífico em todo o Brasil teve episódios de brutalismo de grupos infiltrados e também repressão agressiva da polícia em alguns momentos. O que se espera com a reunião de hoje é uma manifestação pacífica na próxima quinta-feira a partir das 4 horas da tarde. Estão aqui representados a OAB, a Segurança Pública, o Ministério Público e o movimento estudantil. Os policiais vão estar armados apenas de filmadoras. Nós vamos filmar com centenas e centenas de filmadoras todo o movimento. Alguém que tentar extrapolar, que se filtrar no movimento para depredar carro, depredar alguma coisa, tocar fogo, nós vamos estar filmando e posteriormente tomando providências. Quem faz essa questão do movimento ser pacífico ou não, parte muito da questão do tratamento dado pela polícia. A polícia aqui garantiu que não serão usadas bombas de gás, não serão usadas balas de borracha, pelo contrário, os policiais se colocarão da maneira correta com a Constituição.